Só hoje, só hoje mesmo, no Magazine Luiza você compra colchão em molas ensacadas mais box casal Plumatex com 28 centímetros de altura, tampo em malha e piloto de 1699 por 999, são 700 de desconto, repetindo, colchão em molas ensacadas mais box casal Plumatex, só 49 mensais ou queen size 69 por mês, mas atenção, é só hoje, só hoje mesmo, no Magazine Luiza, corre pra loja. Próximo dia